Estudante do DF que faz tratamento de saúde na Bahia, teve que recorrer à justiça para ter direito ao chamado passe livre aéreo. Uma artrose degenerativa provoca dores constantes nas costas de Emanuel. Ele não consegue, por exemplo, ficar sentado por muito tempo. Ele mora em Brasília, mas faz tratamento na Bahia e por isso precisa viajar constantemente. Eu espero que essa decisão seja mantida, porque se a lei não restringir o modal de transporte, não cabe ao legislador restringir, não cabe às companhias aéreas restringir o nosso direito. É um direito fundamental, direito à saúde das pessoas com deficiência. Por causa da doença e do tratamento, o estudante tem direito ao programa federal passe livre, que garante transporte de graça interestadual em ônibus, trens ou barcos para deficientes que têm renda menor ou igual a um salário mínimo. O passe livre diz que as empresas devem disponibilizar duas passagens para estes pacientes por viagem. Eles devem chegar com três horas de antecedência e solicitar o serviço. Antes, todos devem fazer um cadastro no site do Ministério dos Transportes, que expede uma carteirinha. Emanuel tentou usar o programa na empresa aérea Avianca, que se negou a prestar o serviço. Ele entrou na justiça e, na primeira instância, o juiz garantiu a viagem e obrigou a empresa a dar uma passagem a ele em um prazo de dez dias. O juiz ainda ressaltou que a limitação do transporte é ofensiva aos direitos fundamentais e de integração dos portadores de deficiência. O programa passe livre funciona com suas dificuldades. As empresas de transporte, os terrestres também, elas restringem o nosso direito. Muitas vezes eu tenho que procurar a NTT, que é a fiscalização, porque elas negam. Mas tem até o órgão fiscalizador, que é a NTT, que nos ajuda nesse momento. Já no caso aéreo, não. As empresas aéreas negam. A maioria das pessoas acha que o direito deve sim abordar o transporte aéreo, que não é especificado no programa. Uma passagem hoje, para uma pessoa que não tem condições financeiras, fica muito pesado, muito dolorosa. E eu acho que é obrigação do governo dar apoio e ajudar essas pessoas no seu tratamento, nas suas condições, para que elas possam tranquilamente viajar, fazer seu tratamento, voltar. Eu acho que os direitos são iguais, né? E as dificuldades deles têm que ser minimizadas, porque tem poder, né? Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu creio que se em todos os outros meios de transporte tem, por que não no avião? Acho que sim. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na bancada o advogado Romulo Sous, que é especialista em direito civil. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, prazer. Queria que você primeiro explicasse para a gente, nesse caso concreto que vimos agora na reportagem, ele conseguiu o benefício por ser carente ou por ser deficiente, ou as duas coisas? As duas coisas. A necessidade da presença desses dois requisitos para ele conseguir, junto ao Ministério do Transporte, a carteirinha que significou o passe livre. Não foi uma decisão inédita, o Supremo já se pronunciou recentemente sobre o assunto, mas é uma decisão importante, na opinião do senhor, já que abre precedente? É importante porque vai aumentando o número de decisões nesse sentido. E a tendência é que, com o aumento dessas decisões, o próprio legislador veja a necessidade de alterar a legislação. Agora, vamos falar um pouquinho da legislação. Essa legislação é de 1994, é isso? É uma lei federal? A lei federal é uma lei curtinha, com cinco artigos e que foi regulamentada por um decreto e que diz basicamente isso, dá acesso àquelas pessoas que são portadoras de necessidades físicas e também que sejam carentes de terem direito ao transporte interestadual. Então, determina que as companhias de transporte coletivo reservem dois lugares para essas pessoas que se inserem nesse quesito que recebem o passe livre. Agora, doutor Romulo, essa lei, ela fala em passe livre, em ônibus, trens e barcos. Ela não traz nenhuma orientação a respeito do transporte aéreo, é isso? É exatamente isso. Só que o que acontece é que, ao julgar a demanda, o juiz entendeu que essa limitação contida no texto da lei não poderia ser estendida ao cidadão, porque o objetivo da lei é o transporte e não o transporte em ônibus, em navio, em trem. Então, o juiz acabou dando uma interpretação extensiva à norma, sem quebrar o objetivo da norma e estendeu isso também ao transporte aéreo. Por isso que o magistrado, inclusive, ressaltou que esse é um direito fundamental do acesso? É exatamente isso. O fato da... e também ele ressaltou que a lei não proíbe que o passe livre seja estendido ao transporte aéreo. Então, isso é muito importante. Como a lei não proíbe, se a lei não proíbe, então ela permite. Se o texto da lei foi omisso com relação ao transporte aéreo, não significa que o cidadão não tenha direito a acesso a esse tipo de transporte. Agora, para quem o passe livre é liberado, além dos deficientes? Bom, a necessidade do cidadão solicitar esse passe livre junto ao Ministério do Transporte. Então, se ele reunir todos os requisitos para receber esse passe livre, ele vai receber. Que são eles... ele tem que ser portador de algum tipo de necessidade, necessidade especial, e também ele tem que ser carente. Então, se ele estiver inserido nessa situação, ele pode, inclusive, baixar os formulários no site do próprio Ministério. É bem tranquilo, só que ele tem que comprovar essa situação. Leis estaduais também regulamentam o passe livre para idosos e estudantes, por exemplo, né? É, na realidade, cada estado pode ter a sua lei regulamentando essa situação, desde que não fira o princípio geral da lei federal. Então, o Distrito Federal tem, vários outros estados têm também. Aí eles seguem essa legislação para a questão do estudante, para a questão do idoso. Mas, nesse caso, é a lei federal, que concentra aí na questão do portador de necessidades especiais e também na carência. Ok, doutor Romulo Sous, muito obrigada pela participação conosco. Boa tarde. Eu te agradeço.